Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do serrado, bota o reitongo no congato, Brasil, Brasil. Deixa cantar de novo o trovador, a merentória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. E quero ver essa dona caminhando, pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Música 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 Cada vez que você me diz, que vai me abandonar, talvez, eu já sei muito bem, se você me deixar, não vai ser desta vez. Música 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 Que papagaio, inteligente, aprende tudo, 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 de repente, do norte até o sul, só se ouve o seu cantar, curpa, papá, curpa, papá, até o dia clarear. Música 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 Terra da felicidade Morena Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena Igualzinha pra mim Eu vou mais um dia e te voltar E ver longe de você Eu não posso suportar Eu sei que você também não quer Que eu vá, mas é preciso Seja o que Deus quiser Se o nosso destino é sofrer Viveremos separados O que se há de fazer Sinceramente você pode acreditar Jamais esquecerei o teu modo de tratar A nossa vida foi sempre assim Eu pra você, você pra mim Mas apesar da separação Viverá do meu coração A nossa vida foi sempre assim Sem você Vocês apesar da separação Viverá do meu coração Viverá do meu coração Viverá do meu coração Tchau, tchau. 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 Tchau.